Em nome aberto, mais de 150 detentos do regime fechado estão presos lá. O coordenador do mutirão carcerário, o juiz Esmar Custódio Filho, disse que vai enviar um relatório para que o CNJ possa pedir providências. Levar audiências para dentro dos presídios. Esta foi a forma encontrada pela Justiça da Paraíba, na comarca de Santa Rita, na Grande João Pessoa, para acelerar os julgamentos dos mais de 200 presos. No presídio padrão de Santa Rita, dos 275 presos, 40 dentre presos provisórios ou condenados são ouvidos em cada audiência realizada e chamados por ordem alfabética, a fim de terem suas penas revisadas e, em alguns casos, até mesmo a liberdade conquistada. Inicialmente é de se louvar a atitude tomada pelo Poder Judiciário e do trabalho que está sendo realizado nesta ocasião. São levantamentos, a situação dos apenados e está se vindo de exemplo e de confiança na Justiça. O fato de um juiz ir lá é muito importante até para a segurança do próprio preso e a segurança do Estado. E isso evita um gasto imenso com o deslocamento do preso até o fórum. Além da celeridade das soluções processuais, um dos principais objetivos é aumentar a integração entre presídio e execução penal. Não é só o benefício, mas é também a possibilidade de falar com o juiz, com o promotor, com o defensor, de reclamar, de dizer se tem alguma coisa que está errada, porque se algum preso disser que quer falar comigo em particular, eu atendo, como forma que ele possa também dizer se tem alguma coisa errada com a direção do presídio. Com a realização das audiências, tanto o tribunal quanto a sociedade são beneficiados, promovendo-se a celeridade processual, a proximidade entre judiciário e apenado, a conscientização em relação ao senso de autodisciplina e o bom comportamento carcerário. Enfim, ganha-se também em segurança social. Os presos também vão se sentir satisfeitos sabendo que seu processo está tramitando. O que nós queremos é aplicar a justiça. Então, aplicar a justiça. Quem deve alguma coisa, pague. E aqueles que não devem nada serão absolvidos para poder dormir tranquilos. É muito bom a sensação de dever cumprido mesmo. Quando eu saio daqui, quando eu sair daqui hoje no final do dia, eu tenho certeza que eu vou sair certa de que cumpri minha obrigação. Certa de que dei os direitos aos apenados, que poderia ter sido concedido através, lá no meu gabinete, poderia. Mas esse contato é importante até mesmo para os que não têm direito.